E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Viking Batalha por Asgard, vamos a mais uma parte da série. Bom, seguinte, agora eu vou explorar essa área aqui. Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui, mano, e vou fazer uns upgrades. Como eu posso te ajudar, warrior? Olha o que você está fazendo com isso. Boa saúde, warrior. Um prazer em fazer negócio com você. Gelo, fogo, investi no raio agora. Ah, faltou 300 aqui pro fogo. Mano, o gelo e o raio deve estar tenebroso agora. Ok, vamos pra cá. Tem só uma passagem pro outro lado, hein. Na verdade tem duas, tem duas pontes ali, ó. Essa aqui parece que tá quebrado. Não, mas acho que dá pra passar ali. Não, pior que não dá não. Então é só uma passagem, então. Exército da legião destruiu a ponte. É aqui mesmo. Rou? Não, ainda não. Não,세요? Não, não. Oh, tá aqui mesmo. O que é isso? Explorar bem esse lugar aqui, acho que eu vou aqui embaixo, o que que tem aqui embaixo? Ah, vou dominar aquela torre lá no sul, torre de vigia. Parece que esse dinheiro está lá embaixo. Ah, eu tenho que provar depois. Nossa. Olha lá. Puta merda. Quase alertei o exército, e aí já era. Quase alertei o exército. E agora eu vou subir. Só tinha um aqui. Quase alertei. 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 Caramba, 836 de ouro. Quase alertei. Quase alertei. Quase alertei. Quase alertei. Olá! Tô me esperando aqui. Tô me esperando aqui. Pronto. A torre tá dominada. Parece que lá embaixo tem alguma coisa também, algum acampamento. Eu vou lá pra ver. Ah, ali tem uma caverna. Entrada é lá por cima. Vamos ver o que tem aqui. Tchau. Pelo visto é só dinheiro que tem pra cá. Ah, tem um hidromel ali. Caramba, poderia ter uma pedra de teleporte aqui. Eu vou pra cá agora, a destilaria é da Enid. Essa segunda parte aqui, por enquanto, eu tô achando mais fácil que o início, hein? Tchau. 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 o que será que tem aqui em cima? aqui tem uma pedra da luz não, pedra da luz é aqui, aqui é um acampamento apertei o botão errado, podia ter pegado o inicial a merda a merda que galera, cru esse acampamento aqui não foi liberado ainda não aqui embaixo eu acho, faltou esses três agora sim a merda acelera seu tempo, legiões são fortes aqui e eles são vigilantes, faça uso dos potos de fogo que você liberou da última isla, coloque fogo em eles, Skarin, como se fosse enviado de um Asgard above caramba, tem outro negócio lá embaixo eu vou aqui em cima primeiro aqui estão poderoso em ah para mano, peguei no stealth e não morreu eu vou aqui Credo. Nossa. Tchau. Depois eu tenho que ir lá embaixo. Lá embaixo tem algumas coisas pra pegar. Deve ter outro acampamento lá. Achei que ia ter xamã aqui. Ou o chefe. Vem cá vem. Isso mesmo. Nosso gelo é muito roubado. Isso é louco. Aqui tava realmente tava. Os caras tava numa resistência boa aqui. E aí vem, ó. O contra-ataque. Já era, eu acho. Pronto. Liberado. Você pode ter sucesso no other isles, mas seus troubles não foram nada comparado com ours. Nós só não podemos deixar nossos trabalhos e tomar armas com você. Se nós conhecemos que estamos seguindo um líder com brain. Ok, pra eu ganhar confiança desse lugar, eu preciso emboscar a patrulha da legião. Encontre Ingolf, o mestre da pedreira, para pegar os explosivos. Assim que você pegá-los, poderá armar uma emboscada aqui. Beleza, vamos lá. É aquele lugar mesmo que eu tava olhando lá embaixo, ó. Realmente tem um acampamento lá. Ah, mano. É emboscada contra esses caras aí, ó. Esse exército. Ah, vou ter que esperar eles passarem aqui, mano. Uma pedra de teleporte lá em cima. Ativar ela. Alguns objetivos já cumpri, ó. Libertar os guerreiros da pedreira. Libertar os homens que estão dentro da fazenda. Liberte os vikings presos nesta destilaria. Bastante coisa cumprida, ó. Vamos lá embaixo. Não sei se é por aqui ou por... Eu acho que é por aqui. Bem. Bem. Pior que eu acho que é ali em cima. É aqui outro hidromel. Geralmente, esses hidromel sempre ficam nos litorais. Ah, tem uma subida ali. Bom. Caralho. Esse aqui se defende pra caramba. Ah! 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 Vamos lá. Caramba, ele não sobe aqui. Aqui ele sobe. Agora eu chego lá, hein. Ah, sério? Ele não sobe aqui, mano. Caramba. Não adianta, eu tenho que voltar. Mas não é muito longe, não. Aquele lugar que eu fui ali, eu tinha que ir mesmo, né, pra libertar os reféns. Não adianta, eu tenho que ir lá. tem que cuidar com o exercito, ele fica andando em circulo olha essa bomba aqui, pera ai, deixa eu ver ah, eu tenho que ir lá, mano, entendi, agora eu entendi eu tenho que pegar o explosivo e armar na ponte, meu deus cara, vou tentar passar aqui, se eu morrer azar nossa, os caras são cegos demais, hein agora sim, mano, agora liberou o ataque, bora acabar com esse exército nossa, os arqueiros vão fazer a festa, hein tinha que explodir no começo onde eram os mais fortes acabaram matando os mais fracos não 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 acabou já era, ganhei a confiança caverna da arena eu vou entrar naquela caverna ali então, agora mega patrulha derrotada mais um objetivo comprido, hein bom, agora eu vou por ali mesmo vamos 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 aqui uma cidade em chamas lá, aquela ali na frente, Thor, Thorvik Bom, pelo visto eu entro aqui Em direção a essa caverna E depois eu acho que eu chego ali Não, é por lá a entrada da Caverna da arena Mas eu vou nessa aqui primeiro Se é que dá pra entrar por aqui, né Nada assim aqui tá a entrada Por isso aí não expirou Não tem uma chave Não tem uma chave Tem que ver onde é que eu vou arrumar essa chave aqui Vamos pelo outro lado Vamos lá Já era Ih mano, tem lava aqui É, mas aqui não Não é Parece que eu vou ter que sair daqui, mano Não tenho Como prosseguir Nesse lugar aqui por enquanto Por isso que já tem uma pedra de teleporte aqui Ah, cao Não tem uma pedra de teleporte aqui, mano Não tem uma pedra de teleporte aqui, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui mesmo. Não sei se eu tenho muito dinheiro aqui pra prender muitos golpes. Who draws me away from the tables of Valhalla? Maldição de Odin, oh. Dá pra prender duas aqui. Aperte aí enquanto pula. Prender essa aqui, ataque das Valkyries. Legal. E o resto eu não tenho dinheiro pra prender o resto. Bom, eu tenho que ver agora. O que que eu tenho que fazer aqui, mano? Vamos ver. Então, aqui ó. Eu tenho que ir pra cá, ó. Eu tenho que me infiltrar em Thornvik. Thornvik, um viking traidor, né? Guarda-chave aqui da prisão. Vamos pra lá então. Tinha que ter um esquema aqui pra descer, velho. O cara não precisar de dar toda a volta. Eu vou pular. Aqui deve ser perigoso esse lugar, mano. Parece que tem duas entradas. Vou entrar pela esquerda. Eu tenho que ir aqui, ó. Eu tenho que ir aqui. Vai, vai. Vai, vai. Adeus. Foi cozinhado. Aqui, ó. Vai, vai. Ai, ai, ai? Ai, ai, amei? Ai, ai? Ai, 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 ai? Ai, ai. Ai, ai. Caramba, mano, aqui não dá não Caramba, mano, aqui não dá Caramba, mano, aqui não dá Caramba, aqui não dá Caramba, aqui não dá Caramba, aqui não dá Vou ter que acabar com esses caras aí Pegar o grandão primeiro Nossa, peguei Caramba, aqui não dá Esses crânios aí eu peguei tudo quando platinei o jogo Caramba, aqui não dá Ah não, vou ter que... Tem que ver por onde é que eu tenho que passar aqui, mano Provavelmente por aqui mesmo Ali é suicídio, cara, e por ali porque não para nunca de vir inimigo 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 E aí 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 E aqui eu vou morrer, não tem como passar ali. Aí, agora eu estou regenerando minha vida. Olha o viking doidor, olha. Já era, consegui a chave da prisão. Aí sim. E aí 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 Bom, parece que aqui eu não Eu não tenho mais nada para fazer por agora. Bom, eu Eu vou encerrar aqui mesmo essa parte aqui, galera. E aí na próxima parte a gente continua com a série, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou!